A espera de prótese Mulher com perna amputada Improvisa com um liquidificador E detalhe, isso aconteceu no Ceará No Brasil A ironia, que ela perdeu a perna Com um liquidificador Claro que é impossível Mas a solução está ali Mas ela tirou a parte metálica Entendi Ela pode fazer uma brincadeira de ligar E o pé dela fica girando 360 graus Ela tirou Ali é PVC com um tênis O copo e uma espuma E ela encaixa o toco ali Aquela meia Aliás, eu estava olhando no Mundial de Atletismo Para Atletismo É muito legal É uma história de superação A cada atleta Eu acho que fico emocionado Todas as Eu vi uma corrida de mulheres Vou virar para ti Eu vi uma corrida de mulheres Que tem categorias E elas tinham Uma espécie de Atraso Atraso intelectual E é o seguinte E teve o sininho para largar Tudo perfeito Sim Uma atrasa a outra 400 metros Uma volta inteira No circuito E aí uma estava dominando A corrida Disparadamente é melhor Olimpíada Sim Madrugada Tóquio Eu sozinho olhando na sala Aí pá Sábado e domingo Pá 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 Uma disparou Pô que foda essa mulher Foda E ela tropeça Putz E ela tropeçou E ela não entendeu Que tinha tropeçado Sim E aí as outras Que eram mais lentas Passaram por ela Foi que nem uma vez Que eu caí da skate Atrás da rampa Do Veracruz Santa Maria Que eu só percebi Quando eu caí Quando o meu pé Encostou na minha orelha Assim ó Por trás Aí eu entendi Eu acho que eu caí do skate Ela demorou mais ou menos esse tempo Ô Barreto Encontra pra gente aí Calma aí Tempo suficiente Ah desculpa não acabou Tempo suficiente Pra ela perder a prova E perder o pódio E aí eu fiquei olhando E foi uma cena Que alguns achariam engraçada Eu achei triste Sim Né E aí eu tava ali Sentindo aquela emoção Do momento que era de tristeza E a comentarista Cara não encosta em mim Falou o seguinte Falou assim ó Não é pra sentir pena Não é pra sentir pena Isso aqui é uma olimpíada São atletas Elas são atletas Elas são as melhores do mundo Na categoria delas E elas estavam aqui pra vencer Ela cometeu um erro E ela perdeu a medalha A de ouro A de prata E a de bronze No caso três medalhas Por culpa dela E eu fiquei aligado É isso aí Porque eu tava sentindo pena É isso aí Tem um vídeo que viralizou De uma prova Olimpíada De uma prova para atleta Bota pra gente por favor Barreto Do atletismo É clássico É Um distância Distância Não Isso é distância Lex Gillette Não Isso é distância Lex Gillette Ele é o quarto Mas tinha um tempo Pra quem tá só nos escutando O cara sai disparado Ele é cego Ele é cego Ele entorta E ele cai Ele se atira E cai longe do banco de Mas tinha o guia ali Pois é A minha pergunta é Não tem algum tipo de técnica Alguma ferramenta Pra isso Pode tirar Barreto Alguma ferramenta Pra manter Isso aí mudou As regras Palma e a subiu Sério O guia Ele passa E aí o cara Vem correndo na direção Só que a plateia Tá fazendo o mesmo código Claro Olha Mas olha pra te ver É verdade Pode ser mesmo Eu não tô Bota de novo Barreto Vamos analisar Olha 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 o silêncio Tem um silêncio mesmo É verdade Olha Olha Lá no fundo É que nós de fone A gente consegue escutar Pode ser que ele tenha Se confundido Porque imagina Quantas vezes Esse cara treina isso E dá certo né Claro Ele pode ter Se confundido mesmo É verdade Mas deu uma curva Aqui de lado Ele parece Que pega um vento Pra mim as paraolimpíadas Acabaram quando eles tiraram Um tiro ao alvo Ali pra mim Terminou a competitividade Não mas tem tiro ao alvo ainda Tem com os pés Mas mudou agora né O cara vai de Antes era com o seco Não é com o pé cara E tem de seco também Exatamente E vai com o pé E larga o arco e flecha E cara Sério E os caras são bons E eles acertam Tanto quanto atletas Das olimpíadas Que não são as paraolimpíadas Bom Vai tirar facilmente Muito melhor que nós Sem dúvida nenhuma Legal Na hora tá louco Total Onde é o certo? Meu Deus T IV T V T V